A reaproximação histórica entre Cuba e Estados Unidos agrada a muitos, mas tem um impacto negativo em vários grupos, como os legisladores republicanos. Um deles, o cubano-americano Marco Rubio, classificou o acordo de inexplicável e disse que ele só vai atrasar a transição de Cuba do comunismo a um sistema democrático. A Casa Branca concedeu tudo e ganhou pouco. Não ganhou nenhum comprometimento do regime cubano sobre liberdade de imprensa e de discurso ou eleições. Agora estou cheio de alegria por Alan Gross e sua família. Ele foi um refém deste regime mantido contra a vontade por muito tempo. Nossas orações estão com ele e sua família porque ele não era apenas um prisioneiro, era um refém. Consultado sobre o que o Congresso fará com um embargo comercial em vigor há mais de 50 anos contra ele, a Rubio foi contundente. Este Congresso não levantará o embargo, disse o republicano. Críticas ao presidente também vieram das fileiras democratas. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Robert Menendez, disse que as ações de Obama têm justificado o comportamento brutal do governo cubano. A questão do governo federal não levantará o governo cumprimento. O governo barulho vai ter mudançado o governo de Relações Exteriores do Senado, e o governo de Relações Exteriores do Senado, Obrigado.